Um projeto de recolha de artes de pesca do Baixo Coadiana. Isto foi um projeto que se fez na Universidade do Algarve, coordenado pelo professor Manuel Alfonso Dias, porque havia uma sensação de perda que se estava a anunciar de uma série de património cultural aqui desta zona, e das artes de pesca, e ligada ao mundo da pesca, que era um bocado consequência do desastre ambiental geral. Só um pormenor acerca da zona costeira. Há tempos estive a fazer um trabalho em Vila Moura, e, por exemplo, no terramoto de 1755, e o barbote que se seguiu, destruiu completamente a zona de corteira. E a zona de corteira, na altura, era um porto balieiro. Isto é, as pessoas saíam para pescar boleiro, passavam ali ao largo. Portanto, o desastre ambiental é uma coisa gravíssima. E nos rios, por maioria de razão, porque são mais sensíveis, porque estão mais sujeitos a outro tipo de impacto. Nós também já sabemos que já tinham muitas espécies exóticas no rio Vadiana, etc. Mas com o anunciar do Alqueva e outros pormenores, e a questão da poluição, sabemos que o que vem atrás disso, aliás, estamos a falar das redes, do estilo de redes que se utilizam, há redes mais seletivas quando há abundância de pesca. Quando não há, começam-se a utilizar coisas menos seletivas, até ao limite, que é a tela concentradora, aquela coisa que apanha o mechão. Nós sabíamos que havia uma série de tradições que se estavam a perder inevitavelmente. Este foi o projeto, teve a duração de dois anos, a parte de recolha de dados. Fizemos, no ano de 1999, cerca de 55 viagens aqui à zona do Baixo de Coadiana, para falar com os pescadores. E essa foi uma surpresa agradável da nossa parte, porque nós estávamos muito ligados à zona de costeira, em que as pessoas, os pescadores, desconfiam de quem lhes vai fazer perguntas, naturalmente. Pensam que pode ser alguém da fiscalização ou algo do género. E a boa surpresa foi que a maior parte dos pescadores, muitos deles, evidentemente, têm esta nuance de já não estarem a pescar ativamente, ou não ser a atividade principal, mas foram muito colaborantes. E destacámos, em particular, o tio João, aqui de Mértola, que foi uma ajuda inestimável no nosso trabalho. Este projeto tinha duas componentes. Uma era a recolha de artes, que pudessem estar, em particular, as artes tradicionais, como o conto, a colher, a tarrafa. Havia uma rede que era o Letrax, que é uma rede que já não se usa. E muitas vezes estão associadas, claro, aos recursos que também já foram perdidos, como o professor Cláudio já referiu ao Estorjão. e outros que existiam em abundância e agora estão em redução. Portanto, das 26 artes de pesca, conseguimos recolher também 26 para o Museu do Rio, em Guerreiros do Rio, e fizemos uma pequena publicação com o apanhado da informação que fomos recolhendo, que foi transformado numa publicação, que chamá-lo de um catálogo das artes de pesca do Guadiano, que inclui as artes de pesca tradicionais e as mais recentes. Eu trouxe alguns exemplares. A este propósito, eu e o professor Manuel Alfonso Fias estamos a pensar fazer uma reedição, estamos a preparar isso, uma versão melhorada e aumentada, digamos assim, deste catálogo, eventualmente bilingue, que pensamos, durante este ano, poder propor às entidades que queiram colaborar. Portanto, o trabalho já está feito, só falta traduzir. Portanto, esta recolha de informação, como eu disse, foi muito facilitada, as pessoas foram muito simpáticas, havia inclusive viúvas de ex-pescadores que nos cederam informações e que falaram sobre como é que pescavam, porque muitas vezes ajudavam os maridos na pesca. Numa destas fotografias vê-se aqui um conto, que é aquele camaroeiro gigante, que estava aqui na GNR de Mértola, que tinha sido apreendido há pouco tempo, e, portanto, estava lá já muito degradada, à semelhança da maior parte das redes, e sobretudo as redes mais antigas, mais da colher, por exemplo, que foi visto no filme, que era uma arte que foi proibida, não se sabe porquê, porque era uma coisa eminentemente, enfim, muito seletiva, era uma espécie de dois ramos de madeira compridos, presos na lancha, na parte de trás da lancha, em que os pescadores deitavam água e tiravam pedrinhas para a margem, encostavam à margem, tiravam pedrinhas para a margem, para o peixe vir para a rede, e aí puxavam para cima, e, portanto, há certo tipo de artes que não fariam mal nenhum, e era um aspecto engraçado, e que foram proibidas, em desfavor de outras que continuam. No processo, houve também ações de demonstração de pesca, cristalto e João a lançar de tarrafa, neste caso para a terra, para se poder ver como é que a rede funciona, e fizemos ações de pesca mesmo, acompanhámos a pesca na foz, captura com umas redes específicas para apanhar isco, para depois fazer pesca, enfim, houve uma série de saídas que nós fizemos, a imagem do caneiro também, agora proibido, e a propósito deste processo, nos dois anos seguintes, fomos sendo convidados para fazer algumas exposições sobre o trabalho feito, e assim foi feito na Universidade, em Mértola, Caste Marinho, fomos fazendo algumas exposições. E onde é que estão estas fotografias? Todo o património das artes de pesca foi recolhido para figurar no Museu do Rio, que é em Guerreiros do Rio. E está lá. Portanto, aquilo é ação de material que foi recolhido no âmbito da Universidade do Algarve, ficou, através de um protocolo, encarregado de ficar lá. E está aberto? E está aberto, está aberto. Não está com as condições ideárias, porque, que não tem condições, foi uma antiga escola primária, se não me engano, que foi remodelada, e depois a umidade, este tipo de material, sobretudo cestos de verga, há umas naças que são feitas em verga, portanto, coisas muito sensíveis, e, inevitavelmente, se não tiverem o cuidado adequado, podem-se degradar definitivamente e sem combustível. Uma das coisas que nós, na altura, tentámos fazer, não fazer parte do protocolo, mas ficou mais ou menos estabelecido com a Câmara Municipal de Alcoutinho, foi que estas artes, muitas delas, estavam em condições de ser usadas. E, sobretudo, aquelas mais que não foram filmadas, que não havia registro, o traje, o conto, enfim, algumas, deviam e deviam ser sujeitas a ações, digamos assim, transformar o museu numa coisa viva, em que pudéssemos levar para o mar com os pescadores, que ainda na altura sabiam como é que se fazia a pesca, e reproduzir e fazer, digamos assim, a recolha sistemática de como é que era feita a pesca com essas artes, e fazer as medidas, se tem que isto são artes um bocado manufaturadas, e, portanto, não há um esquema de malha, não há um esquema de dimensão, adequada, por exemplo, o conto, há o conto, que é o que nós vimos, que é aquele camaroeiro gigante, mas depois havia para certas zonas o continho, que era o mesmo, o mesmo ar de pesca, mas para as zonas mais restritas, das ribeiras, eventualmente, etc. E, portanto, esse tipo de coisa fazia sentido, e cada vez faz mais sentido, à medida que os pescadores que usavam, portanto, vão morrendo, e, portanto, esse conhecimento vai-se perder. A urgência deste projeto foi também, como eu disse ao princípio, os problemas ambientais, a poluição, eu soube há dias também que, em 2010, foi pescado mais uma nova espécie exótica, que é o lúcio perca, que é uma espécie do centro da Europa que já invadiu, em parte por causa das barranjas, igual que também, mas já invadiu o baixo coadiana, e, à semelhança dos outros exóticos, são espécies flexíveis em relação ao alimento, sustentam muito bem altas quantidades de poluição, há algumas delas, e são predadores, muitos deles, como é o caso do lúcio, que é esta espécie que está aqui, é uma espécie norte-americana que já existe aqui nos rios, e, portanto, as artes de pesca tradicionais já não capturam isto, capturam os peixes que existiam no rio anteriormente. E, pronto, o projeto, tanto o catálogo está disponível neste site, no site pessoal do professor Manuel Afonso Dias, na Universidade do Algarve, que estava na Universidade do Algarve, mas o catálogo continua lá, é disponível em PDF, e tem lá mais informações que estão disponíveis, de qualquer maneira, depois, quando sair a segunda edição, eu farei questão de pôr lá no site do professor Manuel Afonso Dias essa informação. Muito obrigado. Muito. Obrigada. Obrigada.